No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre ele, Michael, sei que muita gente quer saber o que que tá acontecendo com a situação do jogador, né, que está lá no Al-Hilal e deve ter agora a sua liberação ou não, né, para assinar com o Grêmio e a gente vai contar agora pra vocês como é que está essa situação, mas antes, gurizada, quero lembrar que o vídeo aqui é patrocinado pela Bet7K, tá, parcerasse do canal a melhor do Brasil, casa de apostas, lá com cotações altíssimas e no primeiro link no comentário fixado aí, vocês ganham até 1.200 reais de bônus pra poder apostar e jogar bastante, e galera, lembrando, tá, a Bet7K faz esse canal acontecer, tá fazendo o canal aqui evoluir a cada vez mais e vocês podem me ajudar indo lá se cadastrar e fazer um depósito, cara, um real já ajuda, tá, gurizada, um real, eu preciso bater uma meta lá e vocês podendo estar indo lá fazer isso ajudaria demais e se ajudaria também aí a vocês mesmo que poderão aí começar a jogar e brincar com um real mesmo, cara, um, dois, três, quatro, cinco reais, o valor que vocês quiserem, é só entrar lá, se cadastrar, começar a jogar e a tentar ganhar muito dinheiro, beleza? Vai lá na Bet7K que essa eu garanto, eu confio e vocês conseguem fazer o Pix na sua conta de forma muito rápida, vai lá que vocês ajudam o canal aqui e se ajudam também, beleza? Gurizada, vamos então falar agora pra você sobre o Michael, tá, muita gente tá perguntando o que que tá acontecendo. Então, a tentativa do Aurilau é negada, como assim, Onoteg? O que que tu tá falando pra mim, cara? O que que aconteceu? Então, além aí da aquisição do Soares, que a gente sabe que o Grêmio fez toda uma apresentação, o negócio ficou lindo demais, inclusive tem o vídeo aqui no canal dessa apresentação do Soares que eu fui lá, foi top demais, os melhores dias da arena com certeza, o Grêmio também estava aí sonhando com o atacante Michael, que está no Aurilau. Pra finalizar a contratação, o Grêmio aí estava torcendo para que os árabes lá conseguissem a liberação pra trazer novos jogadores, que estava sendo impedida por conta do transfer ban que foi dada pela FIFA. Com isso, a permanência aí do Michael no Aurilau não seria, então, necessária caso esse transfer ban caísse, fazendo aí com que o atacante fosse liberado para o Grêmio. No entanto, de acordo com o portal da Gaúcha ZH, a tentativa do time árabe de revogar a punição para buscar reforços foi negada. No dia de hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro, então isso está dificultando a negociação do atacante com o Grêmio. Então, a negociação por Michael ainda vai se arrastar pelo mês de janeiro, porque apesar desse obstáculo, o Grêmio continuará insistindo para buscar o Michael, que está trabalhando para conseguir um empréstimo ao Tricolor, mesmo com a punição mantida até julho. Então, entre o jogador e o Grêmio, cara, está tudo certo, apenas está faltando a liberação da equipe saudita. Então, está valendo aí ressaltar para vocês também que o Aurilau vai jogar o Mundial de Clubes em fevereiro, sendo o atacante uma das peças fundamentais do técnico argentino Ramon Díaz. Então, o Michael, que trabalhou já com o Renato Portaluppi no Flamengo lá em 2021, é um pedido aí do treinador para a próxima temporada. Na verdade, já está há uns 3, 4 meses negociando, já está certo. Ele já tinha conversado com o jogador e com a direção Grêmio, então o jogador já está certo, só falta mesmo aí a liberação lá do Aurilau. Beleza? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E hoje também foi apresentado aí o Franco Cristaldo no Grêmio, gurizada. Franco Cristaldo é o novo reforço, já tinha sido anunciado, porém hoje foi de fato a apresentação oficial do meia argentino de 26 anos, considerado o melhor meia do campeonato argentino lá pelo Huracan. Uma das coisas aí que o Cristaldo falou foi o seguinte, né? É uma característica que no campeonato argentino me fez fazer muitos gols. É pisar na área, me sinto cômodo ali, acho que me sinto bem nessa posição e que possa fazer da melhor maneira. O meia tem um bom desempenho aí, teve, né? Um bom desempenho com a camisa do Huracan em 2022, marcou com 17 gols e deu 8 assistências em 42 partidas. Ele aí tem uma boa visão de jogo e ele aparece também bastante lá dentro da área. O meia argentino deve ser uma... Cara, tem tudo para ser o grande camisa, hoje é 19, mas aquela função de camisa dessas que o Grêmio sempre procurou. E, cara, foi perguntado também, né, sobre o motivo da escolha do Cristaldo para o Grêmio, para assinar com o Grêmio. E ele disse o seguinte, porque o Grêmio é muito grande com história, por isso é um grande desafio para mim. Mostraram interesse em mim, mostraram interesse em mim, foi uma das coisas que me fez vir para o Grêmio. Cara, isso é magnífico, né? Ser Grêmio é outro nível, é outra história, é outra história. Galera, então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal. Não esquece, né, vai lá na Bet7K, bota o QR Code aqui na tela ou vai no link que está no primeiro comentário fixado. Te cadastra e faz o teu depósito lá que tu já dobra nesse seu primeiro depósito. Botou R$1, tu vai ter R$2, botou R$10, tu vai ter R$20, botou R$100, tu vai ter R$200. Tudo aí em bônus para vocês jogarem e ganharem ainda mais. Beleza? Tamo junto, Curizada! Aquele abraço, valeu, falou e fui!